E aí galerinha, estamos aqui na praia e os meninos aqui brincando, brincando de vôlei Vai lá, Davi, Luiz e Jéssica, vamos lá Davi chutou errado Vai ser vôlei ou é futebol? Tem que jogar pra ali, ó Vai, eu vou pôr, 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 pôr Olha aqui a tarde como tá, linda galerinha Estamos aqui, a Pai Lima foi pescar e a gente aqui na praia O Rogério Desce antes A minha cópia Cópia da mamãe Lima Jéssica, Jéssica Tá aqui a outra bola Quase, quase Pega a outra bola, Davi, ó Tá ali, ó A outra bola Não conseguiu, Luiz, não conseguiu Vamos lá Deixa eu ver, para aqui Enfim, saiu o gol Vamos lá, Luiz Ah, a Deciane tirou a bola Eita, quem será que vai ganhar agora? Passou direto Dessa vez não deu E a bola subiu aqui E vamos lá, mais uma partida, galerinha Vamos acompanhando tudo de pertinho Quem vai ganhar? Ah, time da Deciane e do Rogério Já estão na frente, viu, galerinha? Vamos lá Eita, passou direto Vamos lá Será que vai conseguir? Será que vai conseguir? Gol! Se garantiu aí, menina O gol da Deciane Aê! Só vitória! Os meninos estão perdendo É feio! Vamos lá! Será que vai sair um gol? Vamos lá, vamos lá! Ah, não deu Então, galerinha, esse foi o nosso vídeo Eu espero que tenham gostado E se tiver gostado, deixa o seu like Se inscreve no canal, Jéssica E ativa o sininho das notificações Tchau! Fui!